E ir pegando os caras Ah, give all gusto Merda Ah, levei minha aura, provável Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Escapar ganha 100 bits Acho que eu não escapo não, mano Esse aqui vai ser hatch pro gusto Ela tá sem machado? Ah Morri Ué Eita Espero que o Gustavo abra um de popô, mano Vou chutar que ele tá abrindo lá Não tem no edge não, né? Porque ele tá grudando em mim Ah Nossa, o Gustavo tá indo agora pro portão Meu mano, você tava fazendo o quê? Quê? Você abriu o outro já? Esse pai abriu o outro? Eu acho que ele abriu o outro Não é possível Eu acho que esse aqui tá aberto Quê? Ele não abriu? Ele poupou o gen e foi fazer o quê? Ele poupou o gen e foi fazer o quê? Espera, ela tá vindo pro meu portão? Mano Mano, por que que ela guivou o Gustavo e veio pro meu portão, mano? Esse cara é muito maluco Me tanque Me tanque Tem DH Bora Bora É pirâmide, vamos Eu tô bem morto, mano Eu tô bem morto, mano Nice Tem pallet aqui ainda? Não Oof 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 É abalançado, mano Nossa, eu tô na merda, mano Eu não tenho Adrena Não tenho Anti-Túnel Essa partida é meu fim Ai, eu não consigo passar Meu! Irritão, velho Galera Galera, eu tô sendo atunelada Comprar survival killer? Cara, sua pergunta não tem uma resposta, velho Sei lá se tu joga de survival de como ện Eu quero ter um 8x6, mano Tem um palete no meio do mapa Ó o Bill Eu chego noito? Eu vivi? Caramba eu vivi Tinha noede Caiu no cantinho do mapa Pô round 3 Ué Tá Ok O thread é maluquinho mano Outro loop desse velho Eu cheguei na pallet Meu Deus eu cheguei na pallet É um portão 9 Outro eu não sei 9 e 3 Vocês estão abrindo 3? Ah os dois estavam sendo aberto Acho que eu chego no 9 Não tem armário aqui Não subiu nem para me tancar Será que ela vai no portão? Na nurse? Ah o Ralph usa na nurse O Ralph Monohunter Nossa eu tava Olha ela Ela feicou Blincou no portão Voltou Blincou gancho mano E alguém Ah comeu meu BL Merda A gente vai ter ficado em cima da pedra mano Meu mano O cara me atacou velho O cara me atacou velho Ah o Gusto morreu exausto Ah o Gusto morreu exausto Ela chega em gancho? Ela matou o Demolisher lá mano Oie Oie Não O O Um O que é isso? O que é isso?